Dados do Promuce, que é o programa Mulher Segura da Polícia Militar, gente, revelam que Três Lagoas tem 226 medidas protetivas ativas. O Albert Silva tem os detalhes pra gente sobre esses dados. E olha só, Três Lagoas é a terceira cidade com maior número de casas de violência doméstica no estado aqui do Mato Grosso do Sul. Saiu alguns dados sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tenente Lauro Santana, que vai dar detalhes sobre esses dados que saíram aí nos últimos meses, né, Santana? Isso. De acordo com o mês de junho, houve 36 ocorrências de boletim de ocorrência, onde, nesses casos, configura crime de ameaça, injúria e violência por lesão corporal. Esses boletim de ocorrência, quando a viatura identifica, é conduzido pra delegacia e lá é registrado o boletim de ocorrência e a autoridade policial toma as medidas necessárias. E, infelizmente, são muitas ocorrências de violência doméstica aqui no nosso município, né? Quando chega no local, Tenente, como que é a situação? Quando é realizada uma denúncia via 190 ou chamamento direto pro PROMUCE, que é um programa que a gente tem especificamente pra proteger as mulheres vítimas de violência doméstica, a Guardação vai no local pra ver o que aconteceu, identificando o ilícito penal conduzido pra delegacia ou somente a orientações cabíveis. São quantas pessoas que estão hoje com medidas protetivas aqui no nosso município? Hoje, vigente, o município de Três Lagos tem 226 medidas protetivas ativas. São mulheres que foram entrevistadas, foram no local, recebem a visita e aceitaram ser assistida pelo programa PROMUCE. O senhor me disse que agora temos uma equipe no PROMUCE agora pra ficar mais atenta a esses detalhes, né? Sim, o comandante do 2º Batalhão, preocupado com essas mulheres vítimas de violência doméstica, ele investiu na formatação da equipe do PROMUCE. Hoje está eu como comandante do PROMUCE, mas uma equipe específica e qualificada pra poder atender essas mulheres vítimas de violência doméstica. Agora, Tenente, quando a gente chega, quando a gente se depara com uma ocorrência como essa, como que é a cabeça, como é que fica a cabeça do agressor? Tá. Quando ele é flagrado no local, a equipe que foi qualificada pra isso, toma as medidas cabíveis e conduz ele pra poder, pra delegacia da mulher, onde a instituição e os órgãos responsáveis tomarão as providências. A gente se depara também, às vezes, a mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência e acaba tirando esse boletim de ocorrência e também retirando essa medida protetiva, né? Isso. Há algumas situações que as mulheres não querem ser assistidas é porque ou ela retornou sua relação conjugal com o possível agressor ou ela mudou do município ou de alguma situação que ela não entendeu e não ser necessária. Mas essas informações são comunicadas ao juiz que eles pediam a medida protetiva. Bom, aqui em Traslagos, o senhor acha que o número é alto dessas ocorrências? Antes do PROMUCE tinha um certo número, tanto que em janeiro foi anotado lá, violência doméstica, de modo geral, 80 ocorrências. E nesse número, de janeiro pra cá, houve um decréscimo de mais de 50%. Tanto que, de janeiro, 80 ocorrências registradas e em junho, 36. Um decréscimo de mais de 50% de ocorrências nesse tipo de crime. Quantas pessoas foram presas? Pelo PROMUCE flagrado e descomprimido, foi só em junho duas pessoas, mas em abril foi cinco. Nesse semestre, pelo programa PROMUCE, foram conduzidos nove autores de agressões de violência doméstica. Agora, Tenente, qual que é a orientação pra uma pessoa que tá passando por esse tipo de situação? Caso você esteja vítima ou identifique alguém, procure ligar 190 e em Três Lagos tem o programa PROMUCE. Procure a Polícia Militar que você será orientado e auxiliado no que for preciso. Tá certo. A gente conversou agora com o Tenente Lauro Santana, falando, dando dados desses números que vêm acontecendo sobre violência doméstica aqui no nosso município. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.